Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo E de repente eu me vi assim, completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia Uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Não tem revolta não, só quero que você se encontre Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio A esperança é um dom que eu tenho em mim Eu tenho sim, não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas, tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz